Todo o tipo de edifício tem uma história. Verdadeira originalidade estava na sensibilidade do artista. Essa é que era a verdadeira originalidade. Este projeto, esta ligação e as primeiras conversas entre Manuel de Oliveira e Serrave começaram há uma década, ou até há mais de uma década, na sequência de uma exposição que Serrave se dedicou em 2008 no Museu à obra de Manuel de Oliveira. É de facto uma pena muito grande que ele não esteja já entre nós, porque senão certamente teria um enorme prazer, porque eu assisti, tinha gosto, aliás deu muitas indicações. Ele seguiu o projeto, não de uma forma difícil ou muito condicionante, explicou o que é que pretendia e pronto tivemos vários encontros. pela vida fora fui vendo filmes do Manuel de Oliveira, sempre com aquele apuro, aquela beleza visual. Portanto, foi a possibilidade de conhecer mais de perto uma pessoa que, desde menino para mim, era uma pessoa extraordinária que eu admirava. Conseguimos firmar um acordo de forma a fazer aqui a tal casa para uma programação de cinema e para a valorização do cinema do artista e, simultaneamente, associar mais uma vez o arquiteto de Sida Vieira ao espaço de Serrave. É uma figura ímpar da cultura universal. É realmente muito gratificante ter a sua própria casa. Este projeto atravessou até três Conselhos de Administração diferentes. Começou num Conselho presidido por António Gomes de Pinho, em que, de facto, se iniciaram as conversações. Em 2013, o Conselho de Administração era presidido pelo Jair da Cruz, quando foi assinado o protocolo. Depois disso, o projeto passou do sonho à concretização, já no atual Conselho de Administração. Foi muito importante para a obra se concretizar que parte do seu curso tivesse sido financiado por fundos europeus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este projeto que representa, de facto, também esta ligação única entre estes que são das maiores personalidades da cultura portuguesa. E isso tudo há de contribuir para que o cinema se desenvolva também com proveito para todos. As suas obras vão seguramente fazer brilhar a casa. É um equipamento que faltava à cidade. E há toda a ligação com a memória do Manuel Oliveira. Fiquei satisfeita e grato por, mais uma vez, a Fundação de Salves ter entendido entregar-me aquele projeto. A arquitetura é igual ao cinema, porque uma coisa é o trabalho de gabinete, e outra coisa é o trabalho de construção real. São coisas diferentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL